Você é do time Gratiluiz ou nem suporta esse termo ou nunca ouviu falar sobre essa palavra? Mas é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! Gratiluiz foi um termo que ficou bastante conhecido aí na internet por pessoas que são gratas, por tudo que acontece ao seu redor, são pessoas positivas, pessoas tranquilas, mas eu acredito que é impossível a gente ser gratiluiz todos os dias, o tempo todo, porque não tem como, minha gente, porque tem situações, tem pessoas que nos tiram a nossa paz, às vezes a gente até acorda, né, tranquilo, na paz, hoje vai ser um dia bom, mas às vezes 8 horas da manhã a gente já tá brigando com alguém, já tá se estressando com alguma situação, porque a vida é assim, sabe, às vezes a gente tá com uma dor de cabeça horrível, a gente tá com uma cólica, tá com uma TPM insuportável, isso faz parte, né, tem pessoas chadas, às vezes a gente tá até na rua e toma um banho de lama, né, de repente começa a chover, a gente não tá com um guarda-chuva, e aí? Então são situações que podem sim tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, e algumas situações que eu citei aqui, né, fora outras que podem ocorrer, né, tem coisas mais graves, obviamente, mas tô falando de coisas pequenas que podem sim nos desestabilizar e tirar a nossa paz, então não tem como a gente ser gratiluiz o dia todo, o tempo todo, porque a vida é vários ciclos, né, porque tem pessoas, por exemplo, que são chatas, tem pessoas que às vezes você não quer nem falar, mas ela cruza o seu caminho, sabe, às vezes que trabalha com você, não tem uma dona direta pra ninguém, né, qualquer coisa corta essa parte. Mas enfim, tem pessoas que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, não quer dizer que seja da mais fácil, né, uma forma fácil de lidar, não, assim como tem situações que às vezes a gente tem que resolver, a gente pensa que fez uma coisa e tava tudo certo, e de repente alguma coisinha simples errou, então a gente vai ter que refazer, então são situações que nos tiram a nossa paz, a nossa gratidão. E a gente pode não ter o maior dos problemas, a gente tem ali pequenos problemas, mas pequenos problemas também são problemas, a gente pode reclamar, obviamente que é importante a gente ser grato com muita coisa da nossa vida, mas a gente pode reclamar sim também, por que não? É óbvio que a gente pode reclamar. Às vezes a gente quer passar só o dia assim, tipo, olha, aconteceu isso, eu quero ficar chateada com isso, pronto, amanhã eu vou esquecer esse problema, vou superar, tá tudo bem, bola pra frente, mas hoje, hoje eu quero reclamar e tá tudo bem, porque tem muita gente com essa positividade tóxica, sabe, que é tão positiva, que é só olhar lá do bom das coisas, que esquece que a vida é altos e baixos, não é só coisa boa, tipo, não, eu não quero aprender sobre isso que eu passei agora, não, eu aprendo amanhã, hoje eu quero reclamar, eu só quero ficar revoltada, eu só quero ficar triste, hoje eu tenho todo o direito disso. Amanhã, amanhã eu agradeço pela lição aprendida, mas hoje não, e tudo bem. Depois eu posso até falar num tema, né, sobre positividade tóxica, porque às vezes isso é ruim, né, sermos tão positivos o tempo todo, que às vezes a gente só quer ficar triste, a gente só quer reclamar, a gente quer sim, não tem como ser gratiluz o tempo todo. Por que não tem? Por que assim, a gente não tem como prever como vai ser o nosso dia, não tem como a gente prever como as pessoas vão reagir em uma situação que a gente vai ter que passar, a gente não tem como prever nada, né, então a vida é cheia de imprevistos, como eu já falei aqui. Então tem situações que podem nos tirar nosso eixo, que podem tirar nossa paz, e tudo bem, então se você quer reclamar, reclame, sabe, esqueça esse papo de gratiluz, ah, eu vou ficar só olhando o copo meu cheio, não, deixa eu olhar aqui hoje o copo meu vazio, e olha que eu sou uma pessoa otimista, mas às vezes a gente quer reclamar, sabe, vamos agradecer? Vamos agradecer. Mas a gente pode reclamar também, isso faz parte do não tem como ser esse ser humaninho evoluído espiritualmente, de ser, ah, eu vou ser gratiluz o tempo todo. Se você é, meus parabéns, sabe, depois me passa a receita como é, porque eu ainda tô aqui evoluindo espiritualmente, tá, ainda não consegui não, eu acho que não tem como ser sempre gratiluz, e tudo bem, sabe? Também não dá pra gente ser só ranzida, só ficar reclamando, né, eu tô falando aqui pra gente reclamar só um pouquinho, tipo, hoje eu quero reclamar, amanhã, bola pra frente, sabe, e vamos seguir, ué, deixa pra trás o passado, e é isso aí. E claro, eu te convido a continuar essa conversa lá no podcast do Vem Conversar, que nossa conversa é um pouquinho maior, né, tem recado nos leitores, tem participação, e eu acho que vale a pena, assim, a gente continuar esse papo sobre gratiluz. E já sabe, né, gratiluz ou não, se beber, não ligue para o ex, se chorar, chame a amiga, e se precisar, vem conversar.